Tá chamando, tá chamando, tá chamando, isso, tô na, 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 na praça do Leí Ei, 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 calma gente Ô ajuda, ele roubou o carro aqui, tá roubando o carro Gente, resolve na polícia, gente, não faz isso A criança, vem cá, bebê, vem aqui, bebê, vem aqui, bebê Ó minha vitrine, ei, ei, minha vitrine Fla, Ilson Fla, Ilson Não Moço, não, não Sai de trás Criança Ô bebê, vem, sai daí, vem Cadê a mãe dele? Moço, o que que aconteceu? Tá tudo aqui Tá tudo aqui, tá tudo aqui Tá tudo aqui gravado, viu? Tá tudo aqui, viu? Calma, 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 corta aqui, vem, tem uma água aqui Fla, Ilson Moço Polícia não se age na hora dessa Tá tudo ensanguentado Tá tudo ensanguentado Não, 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 não Entendeu? Ele pegou uma porrada Ele pegou uma porrada No cara Aí, que cara Ele pegou uma brinca Não, fala pra vir logo Sem perguntar demais Não, meu Deus O cara fugiu? O cara fugiu?